ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é encontrada morta em terreno de faculdade particular da capital e suspeito do crime é preso. O Tidão recebe deputado federal no aeroporto de Manaus. O Tidão, que divulga calendário de matrículas e abre mais 100 mil vagas para novos alunos. Ministério Público denuncia delegado que matou advogado em casa de shows. Tidio, triplamente qualificado. Polícia prende três homens suspeitos de cometer vários crimes na Manaus Moderna. E ainda o hospital faz campanha de Natal para crianças que moram em abrigos de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa tarde. Uma mulher foi encontrada morta em um terreno de uma faculdade particular no Parque das Laranjeiras. Um jovem de 18 anos foi preso e confessou o crime depois de ter dito que não lembrava de nada. O corpo de Camila Bruno foi encontrado pela manhã por uma moradora do Parque das Nações. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada. O corpo da vítima foi encontrado aqui neste garapé que tem aproximadamente um metro e meio de profundidade. Segundo a polícia, o local é bastante frequentado pelos moradores do Parque das Nações. Inclusive com a presença de crianças que utilizam esta corda para tomar banho aqui no local. A investigação deve esclarecer como a testemunha veio direto para o local. Vai ficar a carro da APC para saber como é que ela veio direto para cá. Que ficou meio estranho mesmo como é que ela já sabia o local da situação. Já se sabe que Camila trabalhava como diarista. Ontem ela foi vista na companhia de quatro homens em um bar no Parque das Nações. Um deles, identificado como Isaías Alexandre. Ele já está preso e confessou que estuprou, roubou e matou a vítima. Com a ajuda de mais três comparsas. Entre eles, um adolescente de 13 anos. São três suspeitos. Estamos com o detento 1 para verificar as informações que ele passa. Ele disse preliminarmente que teria usado droga na companhia dela e que não se lembra de nada. O corpo tinha sinais de violência na cabeça. O caso vai ser investigado pelo 12º DIP. Um homem de 31 anos foi preso hoje depois de agredir um idoso de 60 com uma perna manca. Foi na zona oeste da capital. A vítima está internada no hospital João Lúcio em estado grave. Pela manhã, os amigos de Cláudio Omar Ferreira Cavalcante voltaram a casa que ainda estava suja de sangue. Foi aqui dentro que o idoso foi agredido por Marcelo Silva Cordeiro durante uma bebedeira na noite dessa quarta-feira. O Cláudio foi falar alguma coisa aqui, o outro é meio doido também e pronto, aí começou a confusão. A casa fica na comunidade Parque São Pedro, no Tarumã. Marcelo foi preso depois de ser agredido por moradores do local, revoltados com a violência contra o idoso. O idoso morava sozinho aqui nessa casa de madeira, mas há cerca de 20 dias ele acolheu o Marcelo e ontem, segundo a polícia, eles estavam bebendo aqui nesta área. Tiveram uma discussão e o suspeito passou a agredir a vítima com esse pedaço de madeira. Parece dolorido, né? Uma coisa dessa aqui, dolorido mesmo. Comia aqui, dormia, bebia. O suspeito foi autuado pelo crime de lesão corporal. Já a vítima está internada na UTI do pronto-socorro João Lúcio na zona leste e o estado de saúde de Cláudio Omar é considerado grave. As matrículas, rematrículas e transferências podem ser feitas a partir de segunda-feira na rede pública de ensino. E tudo isso pode ser feito pela internet. O calendário de matrículas para o ano letivo do ano que vem foi anunciado hoje na sede da Seduc. Vão ser oferecidas mais de 137 mil vagas na rede estadual e mais de 47 mil na rede municipal. As matrículas e transferências podem ser feitas por meio de um aplicativo ou indo até a escola. Mas a orientação é que tudo seja feito pela internet. Se você, ah, eu quero para a escola X e vai para aquela, para a porta daquela escola, você corre o risco de ficar sem aquela vaga. Porque o sistema é todo interligado. Então, quem está num lugar que não tem fila e está no celular ou num computador, vai fazer na sua frente. Os alunos que já estudam na rede pública vão ter suas rematrículas atualizadas automaticamente de 18 a 29 deste mês. Se na escola do estudante não tiver a série que ele vai cursar, é preciso fazer a transferência por reordenamento nos dias 2 e 3 de janeiro. Já para os pais que querem fazer transferência dos alunos da rede estadual, os atendimentos começam dia 6 e vão até o dia 10 de janeiro. Os novos alunos vão poder se matricular a partir do dia 13 de janeiro. No município de Manaus serão 200 mil alunos rematriculados automaticamente. A partir da segunda-feira já começa a rematrícula. E depois os pais ou responsáveis devem buscar as unidades onde as crianças estão matriculadas para fazer a confirmação levando os documentos necessários. Os que vão se deslocar de uma escola para outra, dentro do prazo estabelecido, precisarão ir à escola nova, aquela de novo destino, para levar a sua documentação. O aplicativo Matrículas Amazonas pode ser instalado no celular. Nele os pais ou responsáveis podem fazer a transferência do aluno, reservar vagas e também consultar o calendário escolar. Mas o responsável também pode consultar o site www.matriculas.am.gov.br. A seguir, Ministério Público Estadual denuncia delegado que matou advogado em casa de shows por homicídio triplamente qualificado. E mais, deputado federal Jair Bolsonaro cumpre a agenda em Manaus já já. Jair Bolsonaro